O Vanderlei Luxemburgo é o novo treinador do Vasco da Gama. Pedrosa está aqui comigo, é isso? Vamos lá, Pedrosa. Boa tarde para você. Vale disso, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos os amigos que acompanham os donos da bola. Vai ter projeto aqui em São Januário. O Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Vasco. Ele foi anunciado oficialmente por meio do site do Vasco nessa manhã. Ele tinha recebido esse convite na última terça-feira, na noite da última terça-feira. E por isso ele avaliou junto ao seu staff. Ele também vai trazer o preparador físico Antônio Mello, um contrato até o fim de 2019. E nessa manhã ele aceitou. Então sacramentaram tudo o que tinha que sacramentar. Os detalhes foram resolvidos. E o Vanderlei, que estava em São Paulo, vai viajar para o Rio. Ainda não tem data de apresentação confirmada, mas o Vasco deve divulgar isso. Nas próximas horas. E por enquanto, o técnico Marcos Valadares segue como interino para essa partida contra o Santos. Se vai mudar, a gente não sabe. Mas a gente sabe sim que é uma aposta do presidente Alexandre Campelo, que quer recuperar os novos ares aí no Vasco da Gama. O clube é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem apenas um ponto. E o Luxemburgo também precisa recuperar o seu prestígio no futebol. Um vasto currículo. Campeão brasileiro cinco vezes. Treinou também em seleção. E Real Madrid, um dos maiores times do mundo. Então é o Luxemburgo, que não treina um time desde 2017, voltando ao futebol carioca para mostrar novamente que é um grande técnico. Agora eu volto com você, Edilson. Um abraço. Valeu, valeu. Lucas Pedrosa trazendo as notícias para a gente aí. Que bom, Edilson. Gostou do Luxemburgo? Eu achei bom. Boa escolha. É um técnico vencedor. Ah, 2017. 2017 está ali, logo ali. Entendeu? Então eu acho que com certeza ele deve estar acompanhando o Campeonato Brasileiro, os campeonatos de outros países também, mas principalmente aqui, o Carioca, o Campeonato Brasileiro, vendo as equipes. Acho que essa é a função de qualquer técnico que seja fora do mercado, que não esteja atuando, é estar acompanhando o seu dia a dia. Vai vir com o Melo. É um baita preparador físico. Que é um preparador físico. E o Vasco está caindo muito no segundo tempo. Muito. A parte física era fundamental. No segundo tempo, está arranhando os quatro pneus. Esse é um detalhe também. Acho que é importante colocar isso. O Vasco precisa manter durante todos os 90 minutos, coisa que não vem acontecendo nessa parte física, e eu acredito que vai ter esse trabalho do Melo com toda a equipe, e o trabalho individualizado para cada jogador, defesa, meio campo e ataque. Eu acho que a contratação é boa. Agora, o questionamento de interrogação, o Vanderlei está ultrapassado e tal, acho que isso não existe. Para mim, não existe. Ele tem comando. Tem hora que ele passa um pouquinho do limite, do posicionamento ou outro e tal, mas ele está dentro de um grande clube, que tem uma camisa, entendeu? E eu acho que ele tem tudo para dar certo. Agora, técnico, ele tem que ser o técnico dentro do campo e o técnico durante a semana no treinamento para trazer o jogador para junto dele. Pelo menos agora, o Max Lopes, o zagueiro lá, não vão mandar mais, né? O Vanderlei, quem manda é ele. Vai parar desse negócio de jogador, mandar como era com o Alberto Valentim. É, manda ele, mas ele tem que ter esse diálogo, manda, para somar, entendeu? Eu acho que a imagem, o nome é forte. O cara pensa duas vezes antes de falar também, né? Tá, tudo bem, mas acho que ele também vai colocar para esses jogadores, entendeu? É esse equilíbrio que precisa, e não é só no Vasco, não é qualquer clube. Quando o técnico, que pode ser muito qualificado, capacitado, mas não tem um diálogo bom com os jogadores, fica difícil. Então, eu vivi isso no futebol com vários técnicos, trabalhei com muita gente, e muitas das vezes, o cara não era tão capacitado tecnicamente, mas era um cara que sabia agregar, trazer o grupo para junto dele, jogadores para junto dele, e isso ele conseguia conquistar resultados e até títulos. É um vencedor, tá aí? Ninguém vai discutir, o cara que ganhou cinco brasileiros, então, eu espero que ele tenha sucesso, que ajude o Vasco, e que o Vasco também possa ajudá-lo a colocar de novo na vitrine do futebol brasileiro. Ronaldo, fala aí do Vanderlei, do Chebou. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dele, me dou muito bem com ele, sou amigo dele, agora, é um grande treinador, isso é indescritível, é um grande treinador, e ainda digo mais, dos que eu conheço, é um dos melhores treinadores de intervalo, para mudar a cara do time para o segundo tempo, igual o Vanderlei, quem se aproxima dele é o Joel, o Joel também tem uma visão de jogo fantástico, e do tempo do Roberto, do tempo do Roberto, tinha o Titinho e o Fantoni, que era excelente também, de intervalo. Não era nem nascido ainda nessa época. Claro que você é. É, você é garoto. Você é garoto. Só tem perpétua da série. Garoto com 55 anos, mas é garoto. Já vou tentar você mais velho. Agora, tem um detalhe, foi uma bela contratação, agora, Vanderlei, vou te dar um recado com o seu amigo, cuide das quatro linhas só, esquece o resto. Você tem que cuidar, agora, que você começar a dar piruada na rouparia, que não sei o que, aí vai dar problema. Se você cuidar das quatro linhas, você levanta esse time do Vasco. Fala aí, Nélio, Vanderlei, o novo técnico do Vasco. Eu concordo, eu concordo muito com o que o Ronaldo falou, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vanderlei em 91, e em 96. Em 91, um Vanderlei Luxemburgo. Em 95, um outro Vanderlei Luxemburgo. Então, a questão é, o que ele também pretende para a carreira dele, né, Dilson? Infelizmente, nos últimos anos, não vem correspondendo, teve agora problemas também no esporte, que foi a última equipe dele. Nós já conversamos com alguns outros jogadores, que é muito autoritário, como o próprio Ronaldo falou. Se ele cuidar, ou tiver a cabeça só da parte campo e bola, eu fui, como eu falei, eu fui jogador dele em duas ocasiões, em 91 e 96. Tem uma leitura de jogo excepcional, como o próprio Ronaldo falou, é um jogador que muda muito o time, durante principalmente o intervalo, ele acha as peças certas, coloca os jogadores que têm que ser colocados, principalmente para a melhora da equipe. Agora, tem que ver também o que ele quer, né? A última equipe que ele teve foi o esporte, não correspondeu. Teve problemas com o Diego Souza, teve problemas com outros jogadores. Magrão? É um excelente profissional, com grande caráter também, como eu falei, que eu fui jogador dele agora. Vamos esperar para ver que realmente ele vai ajudar ou não vai conseguir dar sequência, principalmente, desse trabalho no Vasco. Olha, eu acho que... Fala, Valdir. a contratação do Vanderlei por todos os motivos. Primeiro que ele é um grande treinador, segundo, para acabar essa mística de que, ah, treinador velho, tem idade, não pode trabalhar mais, isso é uma grande bobagem, está aí o Filipe Palco, campeão pelo Palmeiras, fico feliz com isso. Mas, eu me lembro, quando eu comecei em rádio, o Vanderlei estava encerrando carreira no Botafogo, em 79. A questão, Valdir, nunca foi discutida a idade do treinador. Não, eu sei, mas o... Se discute o trabalho, o trabalho dos últimos anos. Os últimos anos. O resultado desse trabalho. Os últimos anos. Fala, inclusive, do esporte, que não foi bem, ele foi campeão pernambucano. É, mas no final... Depois houve um relacionamento, por exemplo, com o Diego Souza e alguns jogadores no vestiário por conta de uma declaração que ele deu. É, quando perdeu para o Grêmio de 5 a 1. Entendeu? Ele deu uma declaração numa entrevista coletiva, os jogadores foram cobrar dele, aí o pau cantou no vestiário. E se tirar 3, 4, 5 jogadoras, quem sabe... É, ele foi campeão pelo esporte em 2017 e pelo Palmeiras em 2008. Depois não foi bem no Fluminense em 2013, mas eu acho que ele tem todas as condições de nascer do Vaz e concorda inteiramente com o Ronaldo. Em 2011 ele foi campeão carioca pelo Flamengo. É, em 2011 campeão pelo Flamengo. Mas no Fluminense... Título ele tem bastante, Valdir. É, ele é um cara inquestionável o título dele. Eu sou de pleno acordo com o Ronaldo. Se ele cuidar de campo e bola é um dos melhores do Brasil. Se começar a se preocupar com rouparia, com contratação e com bola, que na função dele... Então caminha pra dar certo, pra você ver, com a experiência dele. Se ele tiver um bom gerente do lado dele pra administrar e ele tomar conta, sobe o campeão e bola? O Vasco com problema físico dos jogadores. Não pode o Max Lopes ficar em forma de barril achar que vai resolver o problema. E o Melo é um excelente profissional. Traz um dos melhores preparadores. Um excelente profissional, Edilson. Um excelente profissional. O Manda ali, campeão e bola. Entendeu? Campe e bola, ele é fantástico. Se ele cuidar só de campeão de montar o time e vai colocar um bom pra ele... Ele não aceita... Olha bem, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que o Wanderlei tá vendo o programa. O Wanderlei não aceita a ingerência. Ah, isso não? Isso ele não aceita. Negócio de dar piruada, de vir aqueles corneteiros lá dar piruada, isso ele não aceita. Time é com ele. Ele é que escala... Eu não conheci. Entendeu? Mas tem um monte de corneteiro que se aproximam. O Wanderlei não aceita isso em hipótese alguma. Ele é que vai escalar o time do Vasco. E observe bem. Eu acho que ele já vai dirigir o jogo contra o Santos. Lá no Pacaembu. E também não é de correr do pau, não. Ele vai pra dentro. É, gosta de calar a boxe, cima na... Olha bem o que eu vou dizer. Você que é vascaíno, observe o seguinte. Tomara que o Vasco faça um primeiro tempo bom. E no segundo tempo vem melhor ainda, porque ele é excelente de intervalo. Eu acho uma boa pro futebol carioca. Eu acho que ele campi-bola, ele é excelente. Se ele tiver um respaldo de um bom gerente, um bom executivo do lado dele, o Vasco vai crescer muito, porque ele é muito bom. Agora tem que saber pra quem ele vai torcer hoje à noite, né? Ele é profissional, rapaz. O cara é profissional. É criado pro Flamengo, né? Mas ele é profissional, tá falando no Fluminense, tá falando no Santos, no Corinthians. Foi campeão muito no Flamengo, foi jogador no Flamengo. Ele tem... Ele tem... Ele tem o sangue no Brunegro. Eu entendi. Eu entendi. O que que você tá perguntando? Não, que ele... Pra que ele vai torcer... Que ele vai estar hoje torcendo pro Flamengo, né? Com certeza. Porque o Vanderlei, a gente conhece muito bem a origem dele, é o Brunegro. Mas ele é carioca, deve estar... Com o Brunegro pra ajeitar o corrimão aí. Mas vai dar... A gente vai torcer pra dar certo. É, Roberto. São todos os técnicos que agora são o Brunegro. Não, mas ele é o Brunegro declarado, Roberto. Tem um monte que trabalhou no Flamengo que não é o Brunegro. Mas ele é o Brunegro declarado. Ele vai ajudar o seu time, Roberto. O Vanderlei é o Brunegro. É o Flamengo. É todo mundo é o Flamengo. Todo mundo é o Flamengo. O show também eu tô esperando. O show também eu tô esperando. Tô esperando o Luxemburgo que terá a oportunidade de buscar aí a redenção. Junto com o Vasco eles vão buscar, né? Eles vão, né? Estarão buscando aí a redenção no cenário nacional. Coloca aí. Após quase dois anos, Vanderlei Luxemburgo retorna ao futebol. Prestes a completar 67 anos, o experiente técnico vai dirigir pela primeira vez o Vasco. Com uma história ligada ao Flamengo, o clube que se diz torcedor, Lucha chega para tentar dar um outro rumo à Nauvascaína. Seu último trabalho foi no Esporte Recife, quando acabou demitido em outubro de 2017. Mas apesar de estar fora dos holofotes, Vanderlei tem uma carreira pra lá de vencedora. Foi cinco vezes campeão brasileiro, duas pelo Palmeiras, uma por Corinthians, Cruzeiro e Santos. Além disso, dirigiu o Real Madrid e a seleção brasileira. No Rio de Janeiro, sua terra natal teve quatro passagens pelo Flamengo, mas não conseguiu nenhum título de expressão. Além do rubro negro, também dirigiu o Fluminense em uma curta e fracassada passagem. Vanderlei Luxemburgo assinará até o fim do ano com o Vasco. E essa é uma boa oportunidade para o técnico e o clube resgatarem suas histórias vencedoras. legal, legal. Já falamos muito sobre o Vanderlei e essa possibilidade dele agora resgatar. O Roberto, inclusive, está muito empolgado, não é, Roberto? Bastante. Com a chegada dele. Eu acho que é um momento também importante para a carreira dele, para a vida profissional dele, né? Eu acho que fazer um bom trabalho no Vasco, o Vasco dar condições para que ele realmente realize aquilo que se deseja e levar o Vasco a um caminho melhor do que tem hoje. Então, eu acho que começa por aí, por um bom técnico, um cara que tem uma vivência, tem uma experiência. Eu acho que esse é o caminho. Eu espero que... E o planejamento, na verdade, era um técnico cascudo. É, eu espero que o Vasco realmente dê essa condição a ele, Não basta contratar o técnico somente, que dê condições para que ele possa desenvolver um belo trabalho. É, o empresário que intermediou a vinda dele para o Vasco está prometendo agora na virada durante o período de alguns jogadores. É importante para reforçar a equipe do Vasco. Ele vai ter tempo para trabalhar, porque o campeonato para 21 dias para a Copa América e você vai ter tempo para trabalhar. Mas até lá ainda tem mais seis jogos. É, tem, mas... Esse é o problema. Você colocou bem. Ele já estreia contra o Santos no Pacaembu. O Santos vem fazendo uma boa campanha no Brasileiro. Mas é um time mediano, né? Mas depois ele tem o Havaí em casa. É um time mediano. É mediano, mas está bem na competição. Depois ele tem o Havaí em casa, que teoricamente o Vasco é o grande favorito para ganhar do Havaí. Entendeu? Isso não foi dito aí também na reportagem que ele foi treinador do Real Madrid, né? Ele chegou a treinar o Real Madrid. Falou, falou. Falou, falou. E aí é um treinador que tem passagem internacional, né? Então tem tudo, sem dúvida nenhuma, para dar certo. O trabalho dele é questionável. A competência é questionável. Isso aí vai dar certo. Mas ele já trabalhou no Vasco. Ele não é a primeira vez que ele vai no Vasco. Ele foi auxiliar técnico do Vasco em 82. É, com o Antônio Lopes, 82. 82. É, mas ali, ali, auxiliar técnico. Ele estava começando. Mas trabalhou. Ele estava começando. Ele parou de jogar em 79 no Vasco. O Valdir fala muito, atropela tudo. Não é a primeira vez que ele está trabalhando no Vasco. É isso que eu estou falando. Ele já trabalhou no Vasco como auxiliar. Primeira vez como técnico do Vasco. É, porque ele começou a carreira como treinador no Vasco. Você não pode ficar na primeira cadeira. Você atropela todo mundo, fala em cima de todo mundo, embola todo mundo. Ele está empolgado. Eu sou aliado do Botafogo, agora vou começar a torcer o Botafogo perder para a última carreira. Eu estou explicando o seguinte, que ele começou como treinador no Vasco como auxiliar. Incerrou a carreira no Botafogo e foi estagiário do Campo Grande e do Vasco de 79. Como jogador. Ah, jogando. O Edson está falando que ele foi técnico. Auxiliar técnico do Vasco foi do Lopes. Aí no Vasco começou auxiliar técnico do Lopes. Teve no Fluminense. Eu acho que como jogador ele nunca jogou nada. Não, não, não. Como treinador, vamos respeitar. Como jogador, como jogador. Não diga isso. É isso, Edson. Eu falei isso para ele. Você sabe que eu falei isso para ele. Não diga isso. Ele teve no programa... O grande problema do Júnior, do Vanderlei, é que ele tinha na frente dele o Júnior, titular de seleção. Agora, toda vez que ele entrava, primeiro que ele se cuidava muito fisicamente. Ele era um jogador rápido que ia muito com facilidade. porque ele tinha problemas de juízo. É, o Nadar teve o problema. O cara quando não explode ou quando não joga aquele futebol, tem sempre um problema. Ah, eu não joguei porque o técnico não passava de mim. Não, mas o Vanderlei não era disso não. Porque eu não tinha não sei o que. Foi um lateralzinho, não foi lateral. Não, não, não. Foi um bom lateral. Não foi, pô. Foi um... O Vanderlei foi um bom lateral. Bom lateral. Não, é um jogador nunca jogou nada. Como técnico e como homem eu respeito muito ele. Tomou, pô. Pô, jogava bem. Eu nunca discutia a qualidade aqui do Vanderlei. Vocês sabem disso. O currículo dele, a pessoa dele. Ele sempre foi muito gentil conosco. Mas como jogador... No programa ele sentou não aqui nessa emissora, mas sentou aqui do meu lado e eu falei, ó, eu te respeito. Agora, como jogador eu falei pra ele, ele nunca jogou nada. Ele foi melhor porque ele é melhor como treinador do que como jogador. É, isso aí. Ele pegou o Rodrigo depois do Júnior. Aí complicou pra ele. Desculpa, é isso, né? Rodrigues Neto. É um baita de um profissional. O cara, quando tem... O Vinícius Júnior pegou quem pela frente? No time do Flamengo do ano passado. O Real Madrid. Olha onde tá. O Real Madrid. Entendeu? Quando tem futebol, meu querido. Quando você tem futebol e tem estrela, o titular machuca. O vão um pouco que você joga, vai embora. Entendeu? Como muda. Entendeu? Entendeu? Então, até onde? Tá aí. Entendeu? O Vanderlei vai ser muito bem recebido e vai fazer um melhor trabalho. Isso que é importante. Eu acho também. É esse momento. Vai ser uma sacudida. Ainda bem que é aqui no futebol do Rio de Janeiro e no Vasco. Precisa dessa sacudida aí pra que o Vasco... Tem gente aqui que encheu a bola do Rueda? Quem? O Rueda. Que o Rueda de gole é que é bem assim. Eu não. Eu não. Ele tá querendo dizer... Ele não fala nome, né? Que tal. Mas ele tá querendo dizer o seguinte. Eu disse... O currículo do Rueda você tem que respeitar. É um belo currículo. Eu posso falar que o Vanderlei hoje é um baita de um treinador? O currículo dele eu posso respeitar. E muito. E respeita o mundo. E hoje ele é um baita de um treinador. Eu não posso. Porque os últimos trabalhos ele só levou a equipe pra zona do rebaixamento. O esporte, inclusive. Foi campeão e tal. Mas a gente se respeita por quê? É a mesma coisa do Rueda. Currículo você tem que respeitar. Quem tem currículo você tem que esperar. Quem não tem currículo nós vamos batendo palma. Não é isso? Essa foi a definição. O Rueda... O Rueda se ofereceu pra voltar pro Flamengo? Ah, eu vou voltar pro Flamengo. Não, não. Fica lá. Não, eu vou voltar pro Flamengo. Seria uma boa. Aquela história toda. Seria uma grande opção. É? Eu acho que seria uma grande opção. Eu acho que seria. O Roberto é que eu ponho a vaga da moeda. Aqui que tá precisando de treinador é o teu time, Roberto. Vamos ver se melhora. Vamos ver se melhora. Seu time está na zona do repassamento. Sempre filho de treinador aqui o seu time. Vamos esperar o jogo vindo de hoje, Nelly. Vamos. Pô, mas tem que esperar só eu que sou o Rubro Negro. Não você. Você tem que esperar. Vamos.